E para iniciarmos esta sexta-feira, eu convido você a acompanhar agora a história de Jackson Alves, que é da paróquia da Santíssima Trindade e que tem o dom de cantar, de entoar as canções ao nosso Senhor Jesus Cristo, que invade com certeza os nossos corações. Eis minha família, olha cada membro deste lar, penetra em nossos corações, cura as feridas E assim poderemos dizer, eis-nos aqui Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Olha só, hoje no quadro Artistas da Fé a gente veio conhecer a história de um rapaz que começou a vida como um auxiliar administrativo, mas há 10 anos se descobriu como músico Músico para servir a nossa Igreja Católica Eu estou falando aqui do nosso amigo Jackson Alves, que está aqui do meu lado E que a gente vai conversar um pouquinho com ele agora Tudo bem, Jackson, seja bem-vindo ao nosso programa Tudo ótimo, muito obrigado Então só para começar a nossa conversa, eu queria saber de você Como foi que você descobriu a música? Como foi que você começou a empregar esse teu talento a serviço da nossa Igreja? Então, fui participando dos corais da Igreja, no grupo de jovens Então aí eu comecei a perceber que eu tinha um pouquinho dessa musicalidade e acabei me aperfeiçoando Mas Jackson, além de cantar, de interpretar músicas, você também compõe E o que eu quero saber de você agora é justamente isso Que mensagem é essa que você quer passar através do teu talento? Geralmente, nas letras das músicas que eu componho, eu quero passar um pouquinho daquilo que eu senti Do Deus que eu senti, da verdade que eu senti E também trazer um pouco de conforto e de alegria às pessoas que ouvem elas Que Deus é esse? É o Deus que transforma, o Deus que traz curas, o Deus que traz milagres Que trouxe na nossa vida e pode trazer na vida de todos que escutarem as músicas também, né? Você tem uma das missões que eu acredito ser muito bacana Que é justamente evangelizar através da música O que representa isso pra você? Como é que você se sente justamente levando essa palavra de Deus a quem te ouve? Bom, é a alegria de estar servindo a Deus A alegria de poder sentir que os irmãos, que as pessoas sentem realmente o Deus que eu sirvo Sentem nas minhas músicas, nas músicas que eu toco de outras pessoas O Deus que eu senti há 10 anos atrás E isso pra mim é muito gratificante Agora só pra finalizar nossa conversa, eu queria saber de você O que você gosta de cantar, o que você gosta de ouvir Quem foi que te influenciou? Quem foram esses cantores católicos que te influenciaram A emprestar esse teu talento a serviço da nossa igreja? Olha, Valmi Alencar, Anjos de Resgate Inclusive são as músicas que começaram, que eu escutei no início As músicas do Eugênio Jorge, que foram que me inspiraram a aprender Inclusive eu comecei tocando elas, né? E hoje posso dizer que foram grandes exemplos de pessoas, de católicos E de músicas boas que me fizeram, me influenciaram na minha musicalidade A artista da fé terminando, mas é claro que a gente não vai embora Antes de você conferir um pouco do talento do Jackson Só por ti Jesus Quero me consumir Com vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti Jesus E queima no altar Tchau Amém.